Anteriormente neste canal Hoje eu vou estar inaugurando um quadro aqui A gente vai realizar o seu desejo O meu desejo é ficar com você 10.500 reais para colocar silicone É um iPhone 5 eu acho Tenho uma lágrima aqui Vamos mandar pra ela aqui o status do pedido Te dar um abracinho antes do ano acabar Quero uma viagem pra Disney Quero um fulgo da Verônica de Riverdale Foi, 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 foi Desculpa Quero um pênis da Rati Vamos comprar o casado da Blackpink Vamos sair pra jantar Quero, quero, quero Sinceramente eu não sei porque eu fiz esse suspense todo Mas seja bem-vindo A continuação do Realizando Desejo de Fãs Versão Natal Quero um moletom de TVD The Vampire Diaries Eu acho, por favor, sou muito fã TVD Somos duas iludidas, putz Só isso mesmo, adoro ver as conversas Vamos provar pra todas as meninas aqui que não achavam Que Pamela ia ganhar Ela vai ganhar assim, ó Oi Pam, porque aqui a gente é internacional Me manda seu endereço CEP É boa essa série? Comenta aqui embaixo Eu não sei Moletom de The Vampire Gente, tá tão calor E por que vocês estão pedindo tanto moletom? Pelo amor de Deus Pede, não sei Biquíni Biquíni também é muito quente Eu não sei Fica pelado Blusa de frio Moletom The Vampire Diaries Moletom promoção Ó, promoção gostamos Vermelho escuro Comprar Escolhe o tamanho Vamos ver o tamanho dela aqui Nas fotos dela Dá uma bela Estar coqueada nela Eu acho que ela deve ser Ela tem mais ou menos o mesmo tamanho que eu Assim Ai meu Deus P, M, P, M Na dúvida pergunta P ou M, bebê? Ai meu Deus Essas são muitas letras, né? Numa pergunta Deu tilt, calma M Ok Era o que eu suspeitava Vamos confirmar essa compra aqui, ó Só apertar e vai Já é quase seu Eu adoro as expectativas Já é quase seu Aí Cartão recusado Você acabou de ser expulsa do país Por atingir todos os saltos negativos Quero 100 reais ou 150 Ou a camisa de Riverdale Ou uma daquelas mini bonecas de Riverdale Me manda seu endereço Boneca eu já dei 100 ou 150 reais Tipo assim Que tal 125 Aquelas que começam a fazer uma oferta Mas não Eu não vou te dar dinheiro Eu vou te dar um presente Físico, sabe? Tipo assim Você olha pra mim e fala Nossa, Lilia Eu acho que eu gosto mais dessa aqui Hein? Eu acho ela bem bacana Espera só um pouco, linda Adorei esse corte E vamos lá Vamos confirmar Essa linda compra Que já é quase minha Você tem certeza disso? Vamos ter certeza agora A gente vem aqui Comprou uma camiseta E o frete foi muito mais caro Do que o produto Olha, Foquinha pediu um beijo na boca Foquinha Já fizemos isso várias vezes, né? Fale rápido as 10 primeiras coisas Que vieram na sua cabeça Que sonho é esse, menina? Você é muito louca aí Eu amo você por isso Talvez você tenha dado 20 palavras Mas e aí? Uma varinha do Harry Potter Essa aqui, ó Vem numa caixinha bonitinha Aveludada Achei conceitual Vamos comprar, lógico Quero um milk shake E cheddar duplo Será que ela tá acordada? Ela escreveu há 4 minutos atrás Acho que tá, hein? Vamos ver aqui Oi Ela já tinha pedido no outro Realizando Desejo de Fãs Um lanchinho É das minhas Tudo bem? Nossa, por que eu tô sendo Tipo assim Eu não tô indo direto ao ponto Vamos lá Me manda seu CEP E seu endereço Vamos colocar aqui no iFood, né? Ai foi de me patroçar Aqui, vamos colocar aqui no aplicativo Que ninguém sabe o que é Vamos procurar comida Perto da casa dela Adicionar endereço Vamos colocar o CEP dela Eu queria um lanche Um milk shake do Burger King É que comentei na publicação Tipo assim Ela tá direta e reta Ela tá focada Burger King Lanches Tal, tal, tal Tal, tal, tal Não tem Burger King Aberto agora Você tem Algum Outro lugar? Vou até mandar aqui pra ela As opções do cardápio Porque temos um cardápio Tem essas opções Poxa, eu não conheço nenhuma dessas Ai, nem eu Choro Vamos pensar juntas Eu nunca pedi por esse aplicativo Mas eu vou pedir pela primeira vez Pra ela Uber Eats? Vamos lá Tô baixando o aplicativo por você Aqui, ó Amor de verdade, tá? Pode ser Que tenha uma luz Reza aí Reza Reza forte Mano, um vídeo rezando Pelo amor de Deus Nós não entregamos Para o seu endereço agora Não tô muito chateada Oi, Lili Eu vou começar a rezar Porque, meu Deus Eu tô muito feliz Vamos lá, foco Ai, meu Deus Eu tô achando nada Agora, dessa hora Eu sou péssima Meu Deus Eu sou irmãzinha Eu sou péssima em rezar Ai, meu Deus Abro a mão também Eu ia ver em cloro Oi, Lili Vamos lá, galera A gente vai entrar no site Do Burger King E ver se eles entregam Burger King Da onde que ela mora? Ela mora em Tapevi Burger King e Tapevi Tá fechado Isso não é possível Inclusive McDonald's Tapevi Delivery Fazer pedido para entrega Pelo amor de Deus Eu já até decorei o stack delas Infelizmente, esse mês Não é atendido por nenhuma Loja cadastrada nessa empresa Por favor, restaurante de Tapevi Pelo amor de Deus Vamos melhorar isso Para a nossa querida Cat Eu juro que eu tentei Eu posso te pedir outra comida Não sei Que você tá faminta Eu também tô Aqui ó Eu queria um kit da Easy Slime Pode ser? Mas só abre amanhã O kit mais barato Ai, ela se preocupa com o meu dinheiro Meu Deus Cat É a melhor pessoa Gente, sigam ela Sério Façam amizade com ela Aqui ó Vamos pegar esse aqui Kit Easy Slime Vamos adicionar o endereço dela Aqui outro endereço Eu já sei o set de cor Que menina incrível Ela se preocupa com o meu dinheiro Tipo assim Nem eu me preocupo com o meu dinheiro Confirmar o produto Que já é quase seu Cat Já é quase seu É isso aí Deu certo Arrasamos Me dá uma câmera usada Por favor Opa Me manda seu endereço Eu tenho uma câmera aqui sobrando Na verdade não é uma câmera É uma polaroid Mas como você é estilosa Aqui que eu tô vendo Você provavelmente vai gostar Olha só Essa aqui é a polaroid antiga Que eu tenho E nossa Eu preciso dar uma limpada Enfim Eu vou dar uma limpada Você vai receber ela limpa Vou até tirar uma foto minha Aqui com ela Pra que você tenha uma selfie De recordação Não sei Você não vai querer Mas enfim Eu vou fazer isso Vamos mandar pra ela Foto mais inútil Da vida dela Oi eu queria que você me seguisse E me mandasse oi no Youtube Lógico Você é muito gata Por que que eu não te seguiria Vamos seguir aqui Vamos seguir ela de volta E mandar um beijo Super especial Pra Estézinha Que tem 12 anos É escorpiana Daquelas Eu quero um apartamento De preferência na Avenida Paulista Não dá pra te dar isso Desculpa Mas você pode ir embora aqui É uma câmera de casal É Eu acho E eu moro sozinha Então Seja bem vinda à minha casa Eu quero sua pantufa natalina Escox É Eu não sei Eu acho que Ó Na verdade eu tenho essa pantufa Aqui ó E eu não vou conseguir usar Porque tá muito calor Mas eu posso tirar uma foto com ela Talvez Eu posso estar em algum lugar Pra tipo fingir que Tumblr E aí eu posso te mandar Porque eu nunca mais vou usar ela Na minha vida mesmo Tirei a minha tia de amigo secreto E ela sempre me deu Meu Deus Eu não tenho dinheiro Para dar nada Ou pra alguma coisa Pra ela Mas lógico Lógico Tipo o sonho da pessoa É dar presente Pra outra pessoa Meu Deus É esse espírito natalino Que eu procuro tanto Dentro de mim Vamos Dar O troco Na sua tia Ela usa calcinha? Esperamos que sim né Acho que sim Quer? Nunca vi Então vamos Dar calçolas A dúvida é sempre calçola Que tamanho Você acha que ela usa? Calcinha tem tamanho? Eu não sei Na verdade Quando eu uso Eu só experimento E funciona Não Aqui Vamos ver aqui Calçolas Opções de calçolas Nós queremos Muitas Calçolas Seria essa aqui Bem confortável Bem Né Ela não quer mais Arranjar ninguém Não Se bem que essa tá fofa Tá cutie não Queremos que ela não Arranje ninguém Nossa Por que eu tô torcendo Contra a tia? Não gente Tem que parar isso Olha Gente essa aqui É o homem da bunda Calcinha short Calçola enchimento Levanta bumbum Pro no céu Sim Então não sei Pegar aqui o M Dá dúvida Chuta o M Porque não é tão apertado Não é tão largo É meio termo Enfim E foi Foi É isso Ai Ai meu Deus Tô ficando com sono Preciso Meu Deus Preciso de um vibra Gente eu não sei se eu posso falar isso no canal Essa palavra Preciso comprar uma almofada Para conchegar o meu avô Tô necessitada de fazer o bem Tarada Onde você morre? Ha ha Morta Você me respondeu Eu falei quando? Que? Calma aí Eu falei quando? Eu falei quando? Mas nem tanto Não entendi isso Mas enfim Ok Mas não pode chegar na minha casa Uai Uai Moro com a minha mãe Ih Ok Você tem conta? Manda aí que eu te transfiro Eu não acredito que eu vou transferir Dinheiro para uma pessoa Comprar uma almofada Para o avô Que está com dor na câimbra Ela mandou a conta dela Eu vou precisar aqui Fazer uma transferência rapidinho E eu só preciso consultar O pouquinho de preço Porque eu não faço ideia Quanto custo uma almofada Ok 32, 69 73, 51 Gostei desse 64 Quer dizer Digo Eu não gostei Mas eu acho que é válido Enfim Eu vou depositar 100 reais para ela Porque eu acho que é É isso aí Vamos colocar a senha aqui Que na verdade é a minha digital Porque eu não tenho senha Aqui é tecnologia Então se você está pensando em me roubar Você vai precisar arrancar meu dedo E isso aí Transferir E a transferência foi feita Toque realizado com sucesso Vamos mandar para ela Eu espero que ela faça um bom proveito Em silêncio, né? Porque ninguém pode saber